No ano de 1807, a Europa estava em guerra e Napoleão Bonaparte ameaçava tomar Portugal, que tinha acordos comerciais firmados com a Inglaterra, principal inimiga da França. Quando o imperador francês decide invadir as terras lusitanas, Dom João e a Corte Real já haviam fugido para a principal colônia de Portugal, o Brasil. A primeira parada de Dom João foi em Salvador, chegando em 23 de janeiro de 1808. Na capital baiana, ele assina o seu mais famoso ato, que mudaria os rumos do país, a Carta Régia, que estabelecia a abertura dos portos às nações amigas. Depois, a Corte Real seguiu para o Rio de Janeiro. O Brasil deixava de ser colônia e dava os primeiros passos para a sua independência. Acompanhe na NBR a cobertura especial do desfile de 7 de setembro, a partir das 8h20 da manhã.